E manda, é nóis com média A concorrência possível O sacode é com ele, DJ G Sai, alemão É isso, minha família tá na pista 7 de fim de ano do moleque DJ G, da LGD daquele jeito E você que quiser contratar o moleque G, entra em contato com o seguinte número Agenda aberta pra 2024, pega a visão 021 973736129, repetindo 021 973736129, só falar com o Lohan Fica à vontade, contratar o moleque G Pra nós levar o melhor do ritmo da selva Aquelas coisinhas mais pra frente pro seu evento, tá bebê? Fica à vontade, menos papo, muita música Vamos começar, é fim de ano, tá aquele jeitão Quem tá de frente é o rinco da colina, tem que respeitar O porradão na taxa, os cria tá ritmo Vendo o pique do ouro, você vai tomar como A concorrência possível O sacode é com ele, DJ G O chão vai tomar, vai tomar, toma, 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 mano Vai tomar, vai tomar, toma, esse é o mano Flamengo que tá te patrocinando Esse é o netão que tá te patrocinando Vai tomar, toma, 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 Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo começar, se é o pique da selva Então segura a pegada do osso Pô, pô, na porra, vem lá Almeida o volume Então segura a pegada do osso Então segura a pegada do osso Pô, pique da selva Então segura a pegada do osso Então segura a pegada do osso Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo na chacrinha Vamo pra saseca, vamo chacarepaguá, vamo bora, pô Que nem pique assim, chacarepaguá e pra saseca Ai caralho, vamo bora, vamo bora Alô, tiricinho, alô, cdd Alô, alô, gta, viado, tamo junto Querem pique, pra cima Então bataracha cria Bruna bataracha cria Traja, traja, meldi o bobão Difícil fazer na roda Quando passa ela já fala Maruas é outro roca Quando passa ela já fala Já que elas quer foder, eu vou mostrar como taca forte Já que elas quer foder, vou mostrar como taca forte Vão pincela do gremi, na chacar, taca forte Dizem a tacarela com o pedal de roupa Vão pincela do gremi, na chacar, taca forte Tizem a tacarela com o pedal de roupa Vão pincela do gremi, na chacar, taca forte Alô, tiricinho, tacarela com o pedal de roupa Tizem a tacarela com o pedal de roupa O botinho, tacarela com o pedal de roupa Vão pincela do gremi, na chacar, taca forte Ela, ela fica impressionada com o pote dos amigos Dá pra ver na cara dela, que ela gosta de bandido Tem com a tropa do Jorge Tuco, doida, pata, abusenta Fode com a faixa preta, fode com a faixa preta Oi, fode com o dadado, do G3, são de luneta Fode com a faixa preta, fode com a faixa preta Oi, fode com a tinheiro, do B8, tá de luneta Fode com a faixa preta, fode com a faixa preta Oi, fode com a R2, do R10, de luneta Fode com a faixa preta, fode com a faixa preta Fica fudido se tenta peitar o Tirissa vacilou, é RIPA vacilou, é RIPA você Tenta peitar o Tirissa A fleca com a risca alinhado, sendo o G3 de muleta Topado o Tirissa mandando a baronca, as ordens do chefão marreta Segunda a segunda nós tamo na pista, equipe do Uso, melhores soldados Alevão não pensa que é bagunça, que a RIPA te pega e te manda pro saco Ô no Divini e no barão Na caixa ou na caixa d'água Pendo de sair e por conta Pendo de sair e a RIPA, Pendo de sair e a RIPA, Pendo de sair e a RIPA Fica a vontade na terra do jeito, pô! Vem pra chacrinha, oi, então vem pra chacrinha, oi, então vem pra chacrinha Piraia, safadinha, você que é fudido, dá palma, tomara, tu dava batida, eu tô frantinha ali Ô piraia, cafada, que é dava batida, tu vai entrar no sarrafo Quer fuder na chacrinha, que o menor tá preparado, ó Paceto, 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 pacetano, 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 pacetano Mais um território no ritmo do moleque G, porra, esqueça Pô, minha família no Valkyrie, minha família na Quiririnha Pô, boa, porra, vem e vem Galo, pacetano, pacetano, bico, tua, é reprateado, vai ser facetano, bico, tua, é reprateado Tu quer dar pro CTT, o melhor tá preparado Tu quer dar pro CTT, o melhor tá preparado Tu quer ser com o Agostinho, o melhor tá preparado Mas tu vai dar um pouco, aí tá nada Com nós, média Aí de como, aí de como, aí de como, aí de como Também vem a besta do 18, é a Gua Santa na pista Vambora porra, Elenpique, Natalzão e Ano Novo também tem coro no 18 Vambora porra, muita liberdade pra ganhar um apulhãozinho pro nego drama Aí de como, aí de comando, ela vem sentando no garoto No prato de ataque do 18 Que fute, que fute, que fute, que a tropa do urso aqui no 18 Que fute, que fute, que a tropa do urso aqui no 18 Que fute, que fute, que a tropa do urso aqui no 18 Isso mesmo, é pra entrar na base A concorrência vai ser de verdade A gente, a gente, como as comando, a comando, a comando Todo mundo lhe bateu, o urso aqui noります Arriba do urso aqui no Rainbow experimenting Abrilas sem fazer a loja Trocado no turno só tem более no seu lado A gente, a gente, como a cobra do urso aqui no 18 Chega aquele, a tropa do urso aqui no 19 Que fute, que a tropa do urso aqui no 18 Hoje está pra estrada Toma na chota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai insar ela Toma na xota Toma na xota Chama a ambulância que nós vai insar ela Ela vem pro morro duro 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 Olha sacanagem coletiva, 20 anos Ela vem pro morro duro Ela vem pro morro duro Pra você que deu amiga Maria, fuzil Ela vem pro morro duro Ela vem pro morro, esqueça tudo, hoje tu conhece território do urso Vamos começar, são pequenos da selva, moleque encheu no comando Ela vem pro morro, durubu, ano novo tem ouro, ano no bu, tá espanhol Ela vem pro morro, durubu, só pra dar pra vagabundo Calma, bebê, tu tá com a atrapa do urso Calma, piranha, tu tá com o bonde do urso Calma, bebê, tu tá com a atrapa do urso Calma, piranha, tu tá com o bonde do urso Que que é isso? Passar na viha do urubu, só quer foder com o bandido Quer que é isso? Passar na viha do urubu, só quer foder com o bandido Revolto do fode ela, de dentro do carro, beijo O dome decou que fode ela, de dentro do carro, beijo O tango que fode ela, de dentro do carro, beijo O saguinho fode ela, de dentro do carro, beijo O Siri que fode ela, de dentro do carro DJ que fode ela, de dentro do carro Oi, o Flamengo convocou a puta pro setor Aqui no urubu, a putaria começou Embolou, 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 embolou Embolou, 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 embolou Oi, o Flamengo convocou a puta pro setor Queixa dava no urubu, a putaria do mesmo Queixa dava, queixa dava Queixa dava, queixa dava, queixa dava Queixa dava, queixa dava Queixa dava, queixa dava O Necção fumou, O Necção fumou Equipe tirissa, caixa d'água e o bato Queixa dava, queixa dava, queixa dava Queixa dava, queixa dava, queixa dava Essa é a equipe tirissa, a piranha se exalta Elas vem arrumadinha, doida pra acertar Já que tu quer,artu quer bandido Se prepara pra citar a pica Joga xerequinha, dá pra trampa letra Ai, aí, ali Joga xerequinha, joga paique putinissa Joga xerequinha, joga paique putinissa Joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha Foi no baile do batom que eu avistei o novinho Vamos pra minha baile, eu vou sentar devagarinho Eu disse, espera um pouquinho Lá na minha baile, eu vou sentar devagarinho Patrícia da zona, patrícia da zona É com nós que elas se envolvem, elas ficam impressionadas Com o pentão da minha grã, o volume na cama Me diz pra não é a responsa que eu tenho no cã Tô bandido do 18, eu trabalho pro urso Então vem pro 18 e vem fudendo Que hoje a tropa te pega bolado O carro bicho vai virar até tento, eu preparo pra você Daí fica de cã, que o urso vai te machucar O Ramirez te pega bolado Hoje a tropa deixa tu escolher, que é sentar no AK ou no G cromado Então vem pro 18 e vem fudendo Que hoje tu fode com os menor da boca Então vem piranha, se tu quer transar Hoje tu fode com os menor da boca Senta na pica, tua louca, vai, toma caralhada Hoje o pestinha te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa Maquelele que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa Meu mano de perna te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa O malucão que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa Meu mano do Mac te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa O carro cego te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa DJ G que te pega bolado Vai te deixar que a buceta roxa Ei, 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 ei No baile do ouro No baile do ouro No baile do ouro Eu amengo, eu não sei amengo Me falte, filha da puta Me falte, filha da puta Mano dengo, mano dengo Me falte, filha da puta Alô do beck, alô do beck Dengo, me falte, filha da puta Passe com pau na minha cara Dá pra falar na minha bunda Fudendo a noite inteira Me falte, filha da puta As setecentos por lá Olha sacanas coletivas No baile do ouro Fela C, Jaca por C 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 Posso me esquecer, mas nem verdade Votar em ban Fela C Liberdade, Chico Neto pra cima Fela C, Jaca por C Com oки do ar Fala C, Jaca por C F emergency Festa Festa Fela C, Jaca por C Alô fazendim, alô mangueira pra cima Terra do fofo 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 Olha bacanão, tu forte no ano novo, tu vai foder no natal Ai caralho, sente o clima é mais voce Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Só na batida, eu tô panxaraga, com o pó pra quebrar, você tá balançado Só na batida, eu tô panxaraga, com o pó pra quebrar, você tá balançado Quer foder, quer foder, quer foder, quer foder, quer foder, quer foder, quer foder Toma pirona no puce até o bicho, toma pirona no puce até o bicho Sai, cadê? Dá na minha bucetinha, dá na minha bucetinha, dá na minha bucetinha Ela fica de quatro com a mão no chão Ei, no piquinho da putaria, joga a satia, capa os crimes O DJG, vai te botar, mano peixinha, vai te botar Aquele lê, vai te botar, mano de pedra, vai te botar O malucão, vai te botar, mano do meck, vai te botar O malucão, vai te botar, mano do de saida, trova, vai te machucar Tenta pra parte, dezena pra parte, dezena pra parte, dezena pra cima Tu senta, deliza pra não machucar Toma a sua cara de toda novinha, atua na parte junto com a amiguinha Onde é que me perturbuja e cutaria, tem black e lança, mas porra em balinha Onde tu toma nessa bucetinha Toma nessa bucetinha Toma nessa bucetinha Manetson, 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 manetson Numa pequina putarinha joga já que é calmo Ó, ó, olha só, ó, 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 olha só Boa saudade do tio, baby, liberdade, pai Ó, 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 ó Da relíquia do bebê Fala, liberdade pro H1 Fala, liberdade pro H1 Fala, liberdade pro H1 Realidade pro H1 Realidade pro H1 Realidade pro H1 Meu pai não enxerga que tá futebolado Vai publicaria, só de conversão Tá maminha ficando de perto 1 chão, add in it E te manda ela vai tomar Vai tomar, ela vai tomar Vai topar, ela vai tomar Vai publicaria, só de conversão Ela vai tomar Vai tomar, ela vai tomar Vai tomar, ela vai tomar Vai publicaria, só de conversão Ela vai te co.. Daggo Shutkinim Lá vai concentrated Daggo Shutkinim Líria do clã Daggo Shutkinim Lá vainie Gadgeu т gus A concorrência O moleque, o moleque, o moleque Segue em cima, mulher solteira Daquele jeitão Tem que ter de fim de ano Compartida pra geral, manda pra todo mundo Tem que ver, vem Tem que ter de qual Turubu É de qual Rebola, 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 rebola Turubu Desci, desci, desci Vai botando a mão na equipe, fica de quatro olhando pra trás Prepara, prepara Marrito, Marrito 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 Vamos nessa, vamos nessa! A gente vai citar o tempo, eu vou dizer que é 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 Ela toma um corredeiro de larri Acho que é fudido o Jorge Pai Ela toma um corredeiro de larri 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 Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadra Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Mas não foi de violenta, vou jogar na tua cara Essa é sua cara de tralha Já tapa na minha burra, me chamando de malta Toma, não pode violenta, vou jogar na tua cara Essa é sua cara de tralha Já tapa na minha burra, me chamando de malta Ela gosta de sacanagem Ela gosta que sacanagem Pubuneza, 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 pubuneza Olha essa caragem coletiva Olha o bacanão, piranha, brilha Ela gosta de sacanagem Ela gosta do bota-bota Ela gosta que saco de línguã Hoje os amigos, hoje tá diferente Mas vai se tentar de um jeito, que tal Vai na ru, na sua filha, tá porra Relaxa, só que te bairro né Toma, toma pau, toma pau, toma pau E aí Como é que o galo soca, 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 você tá aquela Ela vai no dezoito pra sequência do tomatoma Oi no dezoito, nunca decepciona Oi no dezoito, nunca decepciona Sempre tem buceto, sempre tem maconha Sempre tem mulher, sempre tem safadona Sempre tem buceto, sempre tem maconha Sempre tem balinha, sempre tem marihuana Tá comendo dezoito, nunca decepciona Tá fofo do geral, onde ela sempre fica Viranha aventureira, que só quer dar põe e pica Você que pega borado, vem, você que seja de quatro Hoje eu te fomo amado, gemiota pro seu soldado Você que pega borado, vem, você que seja de quatro Hoje eu te fomo amado, gemiota pro seu soldado Pestinha e o maquililuco, de pedra e o malucão No meio daula, solta no sol, solta no sol, solta no sol Lembrando pra geral que todo domingão tem bailonas caseiro Complexo do Alemão, tá? Complexo Olha na pavela de tarde, o som do último volume Vou botar no pai no pastal, vou dar uma lança perfum Gostar do aqui pra dar uma mulher Mas que não é o seu valor, é que na selva do E quem sabe que nós é o sol Os amigas aqui da penha É o PH, é o PH Os amigas da penha Vamos agradecer da rosa, vamos junto ao finalzinho Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no complexo No corpo, no corpo complexo Ela desce até o chão Liberdade de curva Liberdade de curva Desce até o chão Desce até o chão Olha na pavela de tarde O som do último volume Vou botar no pai no pastal Vou dar uma lança perfum Liberdade de curva 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 Fica nem boa de jogar um de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nem boa de jogar um de quatro No clube YouTube Fode 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 gefode fode 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 Fode, 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 fode Fode e fode, 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 fode E verdade e formato Tá ok, tá gostosa, então já gotando Que fode, que fode Outra vez, que até fez Vamo nessa, v 대해서 Só aqui é de biquíni É o biquici de fingir Tava querendo Pullaver se topar Pertão É o meninim do Thor, tu sabe como é que é Vai fod tal mulher, vai fod tal mulher É o menor do Thor, tu sabe como é que é Fod tal, fod tal, fod tal, fod tal Fod tal, fod tal, fod tal Fod tal, fod tal Fod tal, fod tal, fod tal Fod tal, fod tal Sai, fode Vamos no devices, vamos no devices Toma porradeira, toma porradeira Toma porradeira,رفra Toma porradeira, ala L.E.M.S.S.A.R Toma pirar, toma pirar OTH, piloto de Fuga OTH, piloto de Fuga OTH, piloto de Fuga OTH, piloto de Fuga Fica de quadra Caralho É só soco na costela TIC oratão A CONCARÊNCIA PIS O SACOADE É COMO ELE D.J. A CONCARÊNCIA PIS 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 A CONCARÊNCIA PIS